Com 43 anos, é técnico de farmácia, Mário Anágua. É socióloga, tem 39 anos, Ruth Miriam. Estes são os rostos da equipa que irá acompanhar o nosso Presidente no próximo Executivo Municipal. Sobre ele não é preciso grandes apresentações. É advogado, tem 33 anos, ele não é Presidente de Câmara, como habitualmente diz, ele diz e com razão está Presidente de Câmara. Está e vai continuar, não tenhamos dúvidas nenhumas. Um forte aplauso para André Rijo. Obrigado. 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 Caros amigos, caras e caros camaradas, o Mar Henrique dizia há pouco que o que nos vale é que o nosso Presidente é muito positivo. Mesmo sabendo que o António Costa não vem, ele consegue ter um sorriso genuíno e um sorriso espontâneo. E eu digo, como é que eu poderia não ter esse sorriso, como é que eu não podia estar animado perante uma sala que não arredou pé, que disse presente, que continua presente e que com certeza sairá daqui reforçada para uma grande maioria que queremos ter no próximo dia 1 de outubro. O Marcos Perestrelo já disse, quem perde é o António Costa. Eu compreendo a ausência do António Costa, tive a oportunidade de receber a sua mensagem, ele deixa-nos um grande abraço de coragem, de determinação e de entusiasmo para enfrentarmos as próximas semanas que nos vão levar até ao próximo dia 1 de outubro. E compreendo porque eu próprio, como disse o Marcos, estive numa reunião com os encarregados de educação na Escola da Ruda, que não foi fácil, mas que foi cumprida, ouvindo até ao último minuto, até ao último segundo, as legítimas e compreensíveis recomendações, sugestões e até reclamações dos nossos munícipes. É assim que devemos estar na vida pública, é assim que temos que estar sempre ao serviço das pessoas. Caríssimo Presidente do PS Faúl, presídios à cerimónia, e eu gostaria de, em teu nome pessoal, Marcos Perestrelo, cumprimentar todas e todos os camaradas militantes do Partido Socialista da área da Faúl, que aqui se juntaram a nós neste evento. Queria dizer-lhes que aquilo que nos desejam a nós, nós desejamos em dobro para todos vocês e que encontrem nas vossas batalhas que se avizinham toda a força, todo o ânimo e toda a coragem para travar essas lutas e para ganhar no próximo dia 1 de outubro em todas as freguesias, em todos os concelhos e em todas as assembleias municipais. Gostaria também de cumprimentar a Maria da Luz, enquanto Secretária Nacional e uma grande autarca, inspiradora autarca, deste concelho vizinho de Vila Franca de Xira, com um trabalho notável. Deixaste uma boa sucessão no nosso camarada Alberto Mosquita, cuja presença saúdo também entusiasticamente e a que lhe deixo um grande abraço de grande força e determinação. Vais com certeza conseguir levar de vencida esta eleição, porque Vila Franca saberá reconhecer o teu grande trabalho. Agradecer a presença de todos os Presidentes de Câmara aqui presentes, Pedro Folgado, Presidente da Cima Oeste também, a qual participamos e pertencemos, cumprimentar o Presidente da Câmara da Azambuja, o futuro Presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, cumprimentar-vos a todas e a todos, camaradas aqui presentes, do Sobral de Montagraço, de outras conselhias, o Silvino aqui da Azambuja, que também está a acompanhar o seu Presidente, Luís de Sousa, cumprimentar os nossos candidatos e cabeças de lista, muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença, amizade e estímulo ao representarem e ao estarem aqui a apoiar esta candidatura. Caro, queria dirigir uma saudação especial ao Rogério Correia, mandatário desta candidatura autárquica. Queria agradecer não só as suas palavras, que para mim se revestem de um significado muito especial ou não fossem protagonizadas por alguém que no início da minha caminhada autárquica, e parece que não, já lá vão 12 anos, apesar de estarmos em bancadas diferentes, representou sem dúvida para mim uma referência e um marco de qualidade em todos os lugares públicos que ocupou. Muito obrigado por ter aceito este desafio e por estar connosco nesta vez. Cara Catarina Gaspar, chegou a ver se irei a ajustar as contas consigo. Queria cumprimentar a atual e futura Presidente da Assembleia Municipal. E deixar-lhe uma mensagem de um grande obrigado. Sabe bem que eu tenho algumas dificuldades de expressão e a inteligência emocional nem sempre me acompanha. A minha mulher está ali e não me deixa mentir. E por isso as palavras são poucas para agradecer todos os momentos que passámos ao longo deste mandato. Os bons, que felizmente também foram muitos, e os menos bons, que também existiram. Mas, quer nums, quer noutros, estou certo que partilhámos sempre este amor incondicional pela nossa terra e pelas nossas gentes. E o que era no início uma relação apenas institucional é hoje, de facto, uma amizade e um respeito mútuo, genuíno e sem reservas. Que preservarei para o resto da minha vida e seguramente muito para além da atividade política. Muito obrigado por tudo e pelo extraordinário mandato. Foi a voz insuspeita do Rogério que o disse. Basta na mim subscrevê-la. Com todo o respeito, para com os seus antecessores, foi sem dúvida a melhor Presidente da Assembleia Municipal que este município já teve. Caras e caros Senadores, é assim que eu chamo ao Jorge Oliveira e ao Mar Henrique, muito obrigado pela vossa sempre importante presença. Muito obrigado pelos vossos valiosos e impagáveis conselhos. E muito obrigado por continuarem a acreditar neste projeto. Também, graças a vocês, tudo fizemos para não pôr em causa a memória e o lugar do Partido Socialista na vossa gestão municipal, que muito, muito nos agradou e que muito, muito nos inspira ainda todos os dias. Muito obrigado. Falei dos cabeças de lista e falo de todos os candidatos. Do número 1 ao último número da lista, costumo dizer que todos têm a mesma importância. E acreditem que têm essa importância. E, portanto, eu gostaria de agradecer nesta ocasião solene a todos e a todos, a todos e cada um e cada uma, por terem dito sim a este projeto, por continuarem a acreditar neste projeto e por se proporem a fazer ainda mais e melhor no próximo mandato. Muito obrigado pela vossa força, pela vossa determinação e pela vossa coragem. Caras e caros amigos, passados quatro anos, voltámos ao local do crime. Voltámos a esta sala que foi talismã para o Partido Socialista. Foi aqui que iniciámos uma caminhada em 2013. Foi aqui que terminámos também a campanha eleitoral autárquica em 2013. E é aqui que voltámos a apresentar as nossas equipas. Há um bom augurio nisto, mas eu acho que ainda podemos melhorar. Eles já falaram em números. Já não preciso ser eu a falar em números. Nós temos a oportunidade nas mãos, numa mão, e devemos trabalhar para alcançar. Eu estou certo que com esta equipa de excelência e com o programa eleitoral que iremos apresentar, conseguiremos atingir estes objetivos. Estes últimos quatro anos foram intensos, bastante trabalhosos, mas também foi com incomparável prazer e gosto que posso dizer aqui perante todos vós que cumprimos cerca de 85% do manifesto eleitoral que apresentámos aqui há quatro anos. Perguntar-se-ão, tem os outros 15%? Bom, também tínhamos de deixar alguma coisa para o segundo mandato. Queria dizer ao António Costa que também aqui prometemos, cumprimos. E foi possível baixar essa dívida municipal em 30% sem pôr em causa a atividade da Câmara. Antes, pelo contrário, cumprimos os compromissos eleitorais, baixando impostos, modernizando e aproximando os serviços dos cidadãos, melhorando o saneamento e o ambiente, melhorando o espaço público, melhorando a rede viária municipal, melhorando as respostas em contexto escolar, enfim, governámos com e para as pessoas. E quando oiço uma voz, permitam-me uma expressão, bafienta, de Bully Kane, que teve uma aparição recente ali para os lados do Castelo de Vida, eu tenho um pedido que gostaria que endereçassem e que transmitissem ao camarada António Costa. Continua a piar. Continua a piar muito e cada vez mais. Na defesa de Portugal na Europa, na defesa da Constituição da República Portuguesa, na defesa de um Estado de Direito que se preocupe e seja governado a pensar nas pessoas. Na política não pode haver espaço só para a tecnocracia, cinzenta e bacoca. A política tem que ser o espaço, por natureza, onde se possa ter a capacidade de pelo menos sonhar com uma atividade transformadora da sociedade, procurando sempre o bem-estar dos seus cidadãos. Aqui, como estou certo o que acontecerá no Governo da República, o que prometemos que iremos fazer é continuar ao serviço das pessoas. A convicção genuína que tenho é que, se continuarmos a merecer a confiança maioritária dos nossos cidadãos, as coisas tenderão a correr ainda melhor no segundo mandato, pois os projetos estão amadurecidos e as condições financeiras são também elas mais favoráveis. Para tal, apresentaremos a votos no próximo dia 1 de outubro uma equipa com bastante valor e credenciais e já idealizada a pensar no pacote de descentralização de competências que o Governo está prestes a preparar e que está prestes a fazer aprovar. E que é bem-vindo este pacote de descentralização de competências, desde que o envelope não fique esquecido em alguma gaveta do Ministério das Finanças. E apresentaremos por isso um programa eleitoral bastante concreto, detalhado e com medidas execuíveis. Não sei se chegaremos aos 85%. Eu gostava de cumprir o próximo manifesto, pelo menos em 90%. A ideia de Arruda ser um município de excelência para viver, a ideia de termos um município com pleno emprego e coesão social, só se consegue com mais e melhor investimento. E como ninguém faz nada sozinho, só é possível fazermos algo com a colaboração de todos, desde os nossos munícipes, passando por todos os autarcas municipais e de freguesia, passando igualmente pelos funcionários municipais, as diversas instituições e o Governo da República. E por isso é importante que transmitam ao Sr. Primeiro-Ministro que contamos com o apoio do Governo para a construção da variante à Vila da Ruda, uma obra absolutamente central para podermos atrair ainda mais e melhor investimento para o Conselho. É uma obra que ontem, já há mais de 30 anos, era uma prioridade. Hoje já não é uma prioridade. É uma urgência fazer e construir a variante à Vila da Ruda. E por outro lado, é importante também que existam condições para que as autarquias possam recorrer em circunstâncias mais favoráveis a financiamento para a requalificação dos bairros sociais. E aqui, este junto ao clube, na Rua João de Deus, é fundamental requalificar e ampliar, melhorando a oferta de habitação social. Desengane-se quem pensa que se pode fazer um jardim para acabar com um bairro social em Arruda. Nós precisamos ter mais habitação social. Não precisamos ter mais problemas de habitação social. Não contem connosco desse lado dos problemas. Nós queremos as soluções para a vida das pessoas. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, O nosso Manifesto Eleitoral já está online desde a semana passada. E já está a começar a ser distribuído em papel junto ao nosso jornal de campanha. Mais uma vez, parece que fomos os primeiros a pôr as nossas ideias na rua e a partilhá-las com os cidadãos. Como temos feito de resto ao longo dos últimos meses nas redes sociais. Mais uma vez, prestigiar a democracia local, tendo a preocupação de colocar as pessoas sempre em primeiro lugar e discutir sempre pela positiva e como partido responsável que somos, as ideias e projetos para o nosso Conselho. Por isso, vamos já para o terreno. Esta semana, a apresentar o nosso programa em sessões de esclarecimento nas diversas aldeias, um pouco por todo o Conselho. Proximidade e participação. Dois conceitos que tanto temos usado e executado nestes quatro anos. Serão também conceitos que nos continuarão a guiar e a acompanhar, não só nestas próximas três semanas, mas depois, durante todo o mandato autárquico que se avizinha. Ouvir, planear, decidir e executar. Estes, atrevo-me a dizer, são quatro verbos que qualquer autárquico que se preze tem que saber conjugar no seu dia-a-dia, será o nosso alimento que nos guiará sempre daqui por diante. Até lá, queria fazer um apelo a todas e a todos. Falem com os vossos familiares. Falem com os vossos amigos. Falem com os vossos vizinhos. Falem simplesmente com os vossos conhecidos. Digam-lhes que vale a pena acreditar nesta candidatura. Digam-lhes que vale a pena lutar por um Conselho e um futuro melhor. Digam-lhes que temos um sonho. O sonho de tornar o Conselho da Ruda dos Vinhos como aquele em que se registrará a mais baixa taxa de abstenção a nível nacional nestas próximas eleições autárquicas. Iremos, por isso, freguesia a freguesia, bairro a bairro, aldeia a aldeia, rua a rua, porta a porta, não pedir simplesmente o voto, mas a confiança dos eleitores, dos nossos munícipes. Confiança essa que é o elemento central na relação que queremos estabelecer com os nossos munícipes. Ao trabalho. Vamos ao trabalho. A Ruda, com certeza. Viva a Juventude Socialista. Viva o Partido Socialista. Viva a Ruda dos Vinhos. Viva Portugal. André Rijo. O Presidente de todos os Arrudenses. Faltam três semanas. Três semanas nesta caminhada que nos vai levar até...